Oi meus amores, chegando aqui na Magazine, vem pesquisar preços, mostrar para vocês as novidades e vou começar pelo refrigerador, esse é de 431 litros Frost Free da Electrolux olha pessoal, R$ 3.599, bem espaçoso, mais seco, tem mais barato aí e também vou compartilhar com vocês outros refrigeradores, lavadoras essa é de 17 quilos, R$ 2.499, ela é de LED, tem filtro que retém fiapos uma das maiores que a gente encontra no mercado nas lojas, tem essa de R$ 1.899, 14 quilos, também Electrolux tem filtro, gente, sei que tem móveis para cozinha armários, que é novidade que acabou de chegar tem mais um refrigerador de R$ 3.299, Electrolux nessa cor é um pouquinho mais barato e é também de 431 litros painel digital e se gosta de vetor pelas lojas e ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar se você gosta desse tipo de vídeo deixa aquele like para ser recomendado no próximo essa é a cozinha Demobile e olha, tem nicho para micro-ondas, porta basculante R$ 1.049, é uma cozinha compacta ela é bem completinha, tem nicho no aéreo e uma cor bem diferente, né gente vou mostrar depois para vocês guarda-roupas aqui tem vários, chegou uma cozinha nova também vou mostrar sofás, panelas, aparelho de jantar tá chegando xícara, gente esse armário multi-uso é R$ 599 chega a gente também no Instagram do canal arroba cutinha de tudo um pouco tem muitas dicas, meu dia a dia e olha essa cozinha nova que chegou por aqui eu ainda não conhecia, gente aéreos, nicho e balcão pessoal, é a polimã 1999 tem outras cores por aqui também tem mesas e olha essa pessoal com quatro cadeiras, R$ 2.929 tem outras por aqui tem cozinhas essa é em aço e tatiaia paneleira aéreos, balcão gente R$ 1.199 é de saldão olha, meus amores jogos de panelas a partir de R$ 129,94 peças erilar é antiaderente tem esse daqui de R$ 299,90 são 10 peças kit completo para cozinha com utensílios tem assim de R$ 499,97 peças também Tramontina tem mais panelas por aqui Brinox R$ 699,90 essa confunda em doação gente, olha que lindo esse jogo vem também utensílios bem completo e se você gosta de ver esse tipo de vídeo e ainda não for inscrito inscreva-se para acompanhar essa panela de pressão é R$ 229,90 com fundo em indução de R$ 4,200 ela é bem diferente vou abrir aqui para quem ainda não conhece dela também tem outras cores tem aquela creme já mostrei aqui no canal gente, por aqui tem mais jogos de panelas mais novidades segue a gente para mais dicas olha esse jogo da Tramontina R$ 799,90 tem mais barato para todos os gostos e bolsos esse aqui é R$ 279,90 R$ 14 peças é irilar tem faqueiro com porta-talher R$ 79,90 da Montina e olha pessoal por aqui eu encontrei também a petezqueira tem as taças do jogo R$ 39,90 esse conjunto para sobremesa R$ 59,90 tem assim de R$ 29,90 caneca para tomar café jogo de panelas de R$ 190,90 tem assim as xícaras que acabou de chegar R$ 129,90 chegou essa semana gente tem as brancas e tem também vermelhas verdes xícaras para café são de R$ 49,90 vermelho ou verde tem cafeteira também de R$ 679 tem muitas utilidades domésticas e se você ainda não for inscrito inscreva-se para acompanhar se gostar deixa aquele like para ser recomendado no próximo comenta aqui se na sua cidade tem a magazine ou você conhece só online que a gente também pesquisa para vocês e grava compartilha aqui no canal fica ligadinho para mais novidades gente conjunto de taças de vidro R$ 99,90 e tem os copos de R$ 29,90 tem assadeiras também que vão ao forno de R$ 99,00 tem os canecão já já mostro o preço aqui são as taças de vidro de R$ 99,90 dela vi branca vi rosa tem também uma perilha de jantar que chegou a pouco tempo por aqui pratos xícaras e pires R$ 588,90 mas tem outros mais baratos esse é chimich tem açuqueira de R$ 89,90 lembrando que todos os dias tem vídeos aqui no canal tour pelas lojas pesquisa de preços online tem os charts que são os vídeos curtos olha jogos de potes a partir de R$ 39,90 canecão para sopa mingau creme R$ 24,90 de cerâmico oxford e tem também o canecão e cerâmica para achar o café de R$ 19,90 tem mais aparelhos de jantar que eu quero mostrar para vocês olha gente tem assim também a partir de R$ 229,90 está com desconto foi remarcado e se você gosta desse tipo de vídeo não esqueça de nos acompanhar pior na R$ 139,90 aparelhos de jantar bem bacana pessoal tem ferros tem essas cores eu vou mostrar o preço deles aqui são arno tem assim gente tem de R$ 189,90 tem de vários preços R$ 179 R$ 169 e assim vai e olha meus amores comenta aqui o que vocês mais pesquisam na loja da Magazine tem ferro de R$ 99,90 seletros móveis mesa para passar roupa R$ 99,90 gente olha aquecedor está na liquidação de inverno está chegando bastante ventilador olha meus amores tem lavadora tem lavadora de R$ 1.899 12kg brastemp essa daqui também tem filtro dispenser auto limpante cesto de inox se não achou ainda que você está pesquisando comenta aqui que eu gravo tem lavadora de R$ 2.199 15kg é bem grande essa da Consul olha pessoal quero agradecer aos inscritos a todos que estão chegando se inscrevendo no canal comentando deixando seu joinha e compartilhando com seus amigos os nossos vídeos para que conheçam o canal Ruitinha de Tudo um Pouco esse guarda-roupa é Capisberg Botânica gente 1999 ele tem gavetas cabideiros prateleiras tem outro aqui da Arapaque que é esse aqui do lado depois vou mostrar mais tá gente tem muito aqui olha bem espaçoso também tem gavetas se quer ver outra cor ou outro modelo comenta que a gente grava para vocês esse é R$ 1.499 eu também vou em outras lojas tá pessoal para vocês compararem preços tem um outro aqui olha bem grande bonito olha comenta aqui qual cor de guarda-roupa você está pesquisando você mais gosta tem um outro aqui que é Capisberg tem a porta deslizante que tem espelho também tem gavetas cabideiros prateleiras bem completo e hoje ele está com desconto tem dia que ele está bem mais caro hoje R$ 2.099 tem dia que está R$ 3.000 tem mais aqui da Capisberg tem cama com baú tem muita coisa bacana tá gente olha que grande esse baú um monte de uso para quem tem casa pequena igual a minha ajuda bastante é R$ 959 é a Joy e tem também um guarda-roupa Capisberg aqui ó com gavetas externas lindo pessoal tem outras cores dele é R$ 2.199 agradeço a vocês que deixaram sugestão também no nosso Instagram arroba rutinha de tudo um pouco tem cama box olha gente R$ 1.499 vou achar mais box tem muita coisa bacana aqui isso aqui tem muita gente que pede a pesquisa de preços para vocês assistirem como inspiração também aqui pessoal tem as camas quinsais de casal tem várias tem assim também R$ 1.389 achei também poltronas olha essa gente R$ 799 reclinável aqui a cama de solteiro pessoal R$ 1.499 sofá cama prime com almofadas ele é reclinável nessa cor terracota R$ 1.699 mas também tem outras cores e olha gente tem uma variedade de sofá móveis para cozinha mesas essa mesa com quatro cadeiras R$ 1.999 tem assim também com quatro cadeiras essa R$ 2.259 tem assim também gente olha R$ 1.169 tem vários fogões por aqui que eu quero mostrar para vocês sugestão de inscritos com mesa de vidro tem a partir de R$ 1.999 acendimento automático esmaltec nessa cor bem diferente meus amores tem assim também olha gente mesa de vidro R$ 1.179 da Atlas top glass e tem assim gente olha esse da Continental R$ 1.699 e olha o detalhe desse fogão na mesa de vidro gente ele é bem diferente e é isso meus amores que pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do tour se não for inscrito inscreva-se para acompanhar agradeço pelo like pelos comentários pelas curtidas por vocês que estão todos os dias assistindo os nossos vídeos e que assistiu até aqui beijo gente e até a próxima todos os dias temos vídeos volte sempre tchau tchau